Muralha é uma rocha, não é pedra que... Meu Deus! Não, não é, não é, não é, não é, não é? Não é, não é, não é, não é? Como, mano, vem tuxada, apista toda molheada, não é? Eu tô louco pra fazer um vídeo assim, cara, louco, louco. Não vejo a hora, mano, não vejo a hora pra vender assim. E aí, mano? Ô, daí, mano. Mano, bora o memezinho, mano. Bora? Não, mano, não, tô legal, não tô assim, cara. Ah, mano, vamos bater um memezinho, mano. Ah, tá arregando, tá arregando, tá arregão. Bora, mano. Tá arregando, mano. Tá arregando, tá arregando. Ó, mano. Cara chato, tá arregando. Tá bom, mano. Tá tudo molhado, o cara tá arregando. Ô, no meme, mano. Tá no caixote? Pode ser no caixote, pode ser no caixote aqui, ó. Grande. Fibo. Tem, não tem nem skate, cara. Vamos pro teu mano, isso não é desculpa. Vamos pro teu, o gêmezinho. Ô mano, não aguento pra fazer gêmeo pro cachorro molhado, cara. Mano, assim que é bom pra desfrizar, mano. Assim que desfri, mano. Meu Deus, mano. Vamos, pô. Ô, que liga de maneira, mano. Ô mano, ô, 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 ô. Quanta situação, né, cara? Vamos no game, então? Não, vamos no game. Não, agora vamos no game. Então, vamos no game. Vamos no game. Não, mano, agora a gente vai no game. Agora você tem melhor de três, mas ganhou, ganhou. Agora você tem melhor. Ganhei. Ganhei, mano. Não, mano, mas, ô, melhor de três é melhor, mano. Melhor de três é melhor, mano. Ok, mano. Ganhei, agora vai. Vai. Ganhei, ganhei, vamos no game. Ô, 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 ô. Esse cara é chato, meu caralho, mano. Não gosto de pressão. Não gosto de pressão. Não gosto de gamezinho, tá? Não gosto. Tá, vai lá, mano. Vai lá, vai lá. Ô, pequena da pedrinha. Vem, 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 vem. Ô, cê. Para, 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 para. Ô, não é uma pedra. É uma muralha. Isso aqui é uma muralha, louco. Não, não, daqui. Chegou, ué. Papai, tu não vem que travou meu skate. Não vem que travou meu skate, já pá. A pedra é uma muralha, uma rocha. Não é pedra aquilo. Meu Deus. Não, é paixão. Não, é paixão. Você é de skate aí. Pega, mano. Tá louco, cara. Que isso, cara. É muito ladrão. Uma pedrinha, rapaz. Vamos game, louco. Um arregão. Tem um arregão, cara. Será que não tem umas pedras aqui, louco? Nossa, a pedra é uma muralha, louco. Que isso, mano. Que isso, mano. Meu Deus, cara. Tá tudo. Tá me dando, porra. Ai, cara. A raiva que tá me dando. Pô, mano. Eu não vim mais na psique. Esquece. Esquece, mano. Meu Deus do céu. Se f***. Pensa que eu tô de brincadeira. Eu tô de brincadeira. Eu tô de brincadeira. Eu tô de brincadeira. Pô, isso aqui não é uma pedra. Isso aqui é uma muralha, louco. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma rocha. Não tem como. Como que pode? Uma pedra dessa skate? Chegou, né? Não tem... Salve, Marotation. Esse foi o vídeo de hoje, mano. E, rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, não se esqueça. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Comenta, mano. Comenta bastante o que você achou desse vídeo. E não esqueça, mano. Compartilha esse vídeo lá no WhatsApp, no Facebook, em qualquer rede social que vai ajudar muito o canal, mano. A gente precisa de vocês. Manda pra geral, mano. E não esquece, mano. Se inscreva no canal. Bora bater 60k aqui no canal. Ative o sininho, mano. Não esqueça de ativar o sininho. É muito importante, mano. Pra receber as notificações do vídeo. Se não, já era, mano. Lembrando, rapaziada. Segue nós lá no TikTok e também o site da CB Skate Shop vai estar aqui na descrição, mano. Use nosso cupom e garanta seu skate. Não saia de casa, mano. A gente tá aqui gravando, mas não tem aglomeração de pessoas andando de skate. A gente tá com álcool em gel, tá com máscara. Então, não saia de casa, mano. E aqui na nossa cidade também não tem tanto caso de coronavírus. Mas, não saia de casa, mano. Fique em casa e até o próximo vídeo maroteio. Manda pro amigo que é assim, mano. Não esquece, hein.